E aí, amor! Amor, você esqueceu da carteira. Muito obrigado, princesa. Eu vejo você a noite, meu amor. Claro que sim, meu amor. Então tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Seja bem mais tarde, tá? Agora sim. Agora eu entendo. Por que ele não sai daqui? E aí, você? Sim? E o que eu posso ajudar, moça? Você gostaria do cardápio? Olha, se você quiser, eu te dou um tempo pra você pedir. Eu vou pegar o cardápio, tá bom? Com licença. Senhorita, você tá bem? Nossa, meu Deus, o que que aconteceu? Eu vou pegar um cardápio pra você. Aqui, moça. Você é uma boa pessoa. Eu tento fazer o que eu posso. Me desculpa. Eu tenho que ir. Faz o seguinte, meu turno tá acabando, eu posso te pagar um café? O que você tá precisando é de uma amiga. Eu acabei de chegar na cidade e você pode me usar como um pro amigo. Vai, olha, se você quiser falar alguma coisa, você pode falar. Se não, a gente só fica como companhia. Você pode confiar em mim. Olha, meu nome é Elizabeth. Vai. Vai. Lana. Lana. Lana, pra ser. Realmente, eu sinto muito pelo seu marido. Você é muito jovem pra ser viúva. Não, não se preocupe, não. Essas coisas acontecem. E você? Tem namorado, é casada? Você tem alguém? Uhum. O nome dele é Paulo. Ah. Me conte, como é que é o relacionamento de vocês dois? É, é complicado, né? Ele é casado, né? Mas, como que você sabe? É simples, né? Quando você diz que é algo complicado, o que mais poderia ser? Pois é. Você não sente nada? Não tem nenhuma empatia pela esposa dele? Olha, pra falar a verdade, no começo sim, mas não é minha culpa, né? O que ele não recebe em casa, ele procura na rua. Ai, ele é lindo. Olha, ele faz tudo o que eu quero. Ele sempre compra tudo pra mim. Agora, o que acontece com ela, não me interessa. É, você tá bem? Tô bem, tô bem sim. Deixa eu te fazer outra pergunta. E tem quanto tempo que você tá com ele? É, já tem mais de um ano. Toda vez que eu vinha na cidade, eu encontrava comigo. Ah, e você gosta disso? Não, mas eu faço o que eu posso, né? E hoje, a gente tem um compromisso muito gostoso do restaurante da cidade. Ah, que maravilha. Nossa, eu espero que vocês se divirtam muito hoje. É, se você me permite, eu já tenho que ir. Ah, um compromisso muito sério. Ah, tudo bem. Oi, meu amor. Tudo bem? Você já tá em casa? E você, deveria estar meio óbvio? Ah, não cheguei mais cedo. E você, vai pra casa da sua mãe essa semana? Ah, vou. Por quê? Nada não. É porque você disse que ia e eu não consigo te dar atenção suficiente para trabalhar da casa. Não, meu amor. Que isso? Não precisa se preocupar. Eu vou pra casa da menina, assim, eu te dou um pouco de paz. Por favor, deixa eu só ter ligação urgente, tá? Isso, isso. Oi. Sim, pode jogar? Tá aqui. Não tem esse problema, tá? Não tem esse problema. Amor? Não esperou. Até bem que foi. É, viu? Batman, tá tudo certo pra hoje mais tarde. Oi, Paulo, meu amor. Meu amor, você pegou alguns documentos meus? Não, claro que não. Mas por que você tá perguntando isso pra mim? Porque esses documentos são extremamente importantes. Se eu não conseguir eles agora, vou ter que ir no escritório pegar. Vou ficar até mais tarde. Ai, Paulo Henrique, mas se você já não ir ficar até mais tarde no escritório, eu tô te entendendo. Tá, mas era por outro motivo, não era sobre isso. Ah, tá, meu amor. Então, tô aqui pensando melhor, mas não peguei mesmo, não. Tá bom? Tchau. Ai, você acredita que meu namorado cancelou comigo? Ai, logo hoje, que eu tô com tanta saudade dele. É sério? Ah, Beth, mas me conta, ele cancelou, mas por qual motivo? Ah, ele falou pra mim que faltou uns documentos, que ele tinha que ficar no escritório, que... Ai, não deu pra gente se ver. Ah, sério? Nossa, que pena. Ai, mas ainda bem que você me chamou pra sair, né? Porque senão eu ia ficar muito entediada dentro de casa. Ah, eu tive uma ideia. O que você acha de, no próximo encontro, você preparar um jantar bem romântico pra ele? Verdade. Ele falou pra mim que a uma esposa dele vira e mexe e vai pra casa da mãe dele. Eu acho que eu posso preparar uma surpresinha pra ele na casa dele mesmo, né? O que você acha? É verdade, né? Ótima ideia. Os homens gostam de ser conquistados com um bom paladar, uma comida maravilhosa. E isso é o que você vai fazer, um ótimo jantar pra ele. Aí você vai conquistá-lo ainda mais. Você tem razão, você é muito esperta, hein? Dê a ele do bom e do melhor, que essa noite será inesquecível pra vocês dois. Você tem certeza? Ah, então eu vou ligar pra ele. Alô? Amor? E pra finalizar, a sobremesa. Amor, parece delicioso. Foi uma nova amiga que me deu de presente pra gente comemorar a gente. Hum, uma nova amiga? De onde? É, uma amiga que eu conheci no café. O nome dela é Elana. Elana? Como você é? É, é uma moça que eu conheci de ótimo coração. Pode ser. Não pode ser ela, não. Amiga Beth, olha aqui. Eu fiz especialmente pro jantar de vocês dois. É um delicioso bolo. É um delicioso bolo.